Os mexicanos vão às urnas este domingo para elegerem o sucessor do presidente Henrique Peña Nieto. Entre os quatro candidatos conta-se Andrés Manuel López Obrador, que concorre pela terceira vez. O candidato de esquerda promete o fim da corrupção e dos privilégios. Vamos acabar com a corrupção. Segundo, vamos acabar com os privilégios. Obrador reafirmou a sua confiança no futuro do país. Estou confiante no futuro. Vai ser uma mudança para melhor para todo o país. Vai correr tudo bem para o povo mexicano, todos os mexicanos. E não vai haver qualquer retaliação. Mas apesar da retórica antidireita, a Confederação Mexicana dos Empresários mostra-se preparada para colaborar. Todos os candidatos que venham a ser eleitos precisam do setor privado. Mas o que é que as elites económicas receiam? Em primeiro lugar, Obrador ameaçou anular a construção do novo aeroporto internacional da Cidade do México, algo em que o multimilionário Carlos Slim está envolvido. Estou preocupado e receio que possa vir a seguir, porque se esses são os critérios, penso que são critérios de investimento errados. A reforma energética e, em particular, a abertura da petrolífera estatal ao setor privado é outra área de tensões. O principal conselheiro econômico de Obrador afirma que se trata apenas de rever o que já foi feito para verificar que não existem indícios de corrupção. O que estamos a dizer é que vamos rever a situação e tudo o que estiver em condições não será alterado. O Obrador, por seu lado, tem vindo a suavizar o discurso para com o setor empresarial, tendo já prometido que não fará expropriações e nacionalizações.